e aí pessoal beleza é um prazer e este é o retrogames br3.0 vou tentar jogar um cyber hunter tá bem difícil fiz um teste esses dias rapaz o pessoal tá muito craque tá complicado demais e aí eu só bairro rapaz já botei a país é um mau sinal as animações a princípio tem um novos estilos de jogos que eu quero testar aqui no canal agora vou jogar um battle royale normal no próximo vídeo de cyber hunter eu quero trazer esse loot lord que é contra a robozada deve ser interessante mas primeiro eu vou fazer um teste contra os players se eu morrer muito rápido eu vou para o loot lord se eu render fica para o próximo vídeo só pelas skin dos caras só pela sequinha ali ó daquele verdão ali ó eu já acho que eu vou morrer vou morrer vou morrer essas skins denunciam a tendência para minha morte essas esquinas padrão aqui ó esses carinha aqui não não é não são ameaças mas esses caras aqui ó esse aí é um problema não é um problema então vamos ver não pode com certeza ah tu não pode quem diria olha ali rapaz o o jaqueta amarela ali o vilão do do homem formiga tá ali rapaz beleza vamos tentar fazer uma jogatina esperta pessoal que estiver assistindo por favor deixa o likezinho no vídeo muito importante que tenha aquela força eu agradeço ajuda demais na retomada do canal devagarinho está fazendo alguns testes e novas novas playlists e tudo mais aqui no canal a gente vai tentando né eu gosto de um battle royalezinho é bom para estressar ou desestressar se a gente vai entre os 10 a gente fica desestressado se a gente morre rápido vai uma raiva do caramba jogos aleatórios estão trazendo aqui no canal ogro battle deu uma paradinha na série mas eu quero voltar com tudo long plays de ogro battle quero trazer mais algumas lives eventuais quero tentar pelo menos fazer uma live semanal uma live no mês tá tá difícil eu gosto de fazer umas livezinhas rapaz tá pensando que não tem nada rapaz as parede nem existe aí agora lá agora não dá para chegar lá do lado de fora já estou no segundo piso? não pode ver já posso me defender pelo menos quer dizer que é uma boa defesa você tem arma mundiaça aqui poxa aí mira telescópica boa vai entrar essas casinhas aqui e ver que eu consigo fazer aí esses núcleo e e pente e tudo mais de submetralhador me interessa para foxtrot ela é meio... ela foi nerfada assim ela tá meio fraquinha mas eu gosto da possibilidade de atirar várias vezes aí ó parece 36 tiros eu não sei nunca lembro como é que é o nome dessa arma aqui o nome desse aqui é confronto direto ela não é das melhores mas já... já com uma mira boa e com um pente extra aqui já resolve com a primeira parte da parada acho que alguém já morreu não é aquela travadinha básica é porque tem defunto na área não sendo a gente já é uma grande coisa a delta é bem interessante mas eu não vou pegar a delta ainda eu quero uma submetralhadora boa e um rifle ou uma metralhadora mesmo ou com fundo direto então aquela Detona Dragonettes Detona Dragonettes é eu curto ela aqui ó nada, 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 nada beleza, ninguém por aqui também a princípio eu tô numa região morta será estranho porque essa região é boa de loot onde eu tô no mapa eu tô bem localizado no mapa tem BR matando BR ou seja, estamos 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 na... na região dos Brasil... opa, ai 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 cadê 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 o cara cadê o cara? tem gente atirando aqui poxa ae rapa, eu matei um uruguai não sei se era ele que tava atirando em mim poxa eu vou catando todas as coisas dele não sei se era esse aqui que tava atirando tanto atrás da casa eu vou dar os mesmos passos será pra mim? beleza ai ninguém, ninguém, ninguém ainda bem que o cara era meio ruinzinho não vejo mais passos o mapa não me apresenta mais nada o mapa é um grande auxiliar pra quem é ruim como eu aqui no no Cyber Hunter ele vai me denunciando as posições inimigas ai bora essa mira 2x eu vou até pegar eu não descarto uma uma arminha de perto eu quero uma uma boa de perto não vejo mais ninguém opa passos foi mais um mais um não sei se é os mesmos que tava atirando em mim ai eu eu sou muito burro nessa questão aqui de quando vou pegar o loot eu fico parado isso é um erro grave pegar o loot caminhando, pulando fazendo auê tem que tá se mexendo rapaz eu sou sou muito pateta nesse nesse quesito pessoal eu tenho esse reflexo meio lerdo nessa arminha aqui não é muito boa de tiro ela dá papapá de 3x3 de a gente fazer um fuzilamento correto ela vai fuzilando boa então a gente tá estamos vivos já é um avanço mas eu queria queria algo mais queria chegar pelo menos perto da vitória ou aquela emoção do segundo lugar chega e morrer entre os opa agora sim morrer entre os últimos aí a foxtrot pra perto e o confronto direto pra longe já dá jogo pelo menos eu tô com um pouco o cubo né os cubinhos quânticos eu chamo de cubinho mágico antigamente tinha loot no banheiro agora não tem mais aí kit médico né vou ficar preparado com os kit medics eu tô na beirinha da safe era pra ter mais gente pra cá deixa eu ver se eu tô indo pra direção certa indo mais pra cá indo mais pra cá opa indo mais pra cá eu vou cair em penha não, caralho o lucas dian o lucas dian o lucas dian quer me matar rapaz esse cara é violento ai vamos recuperar essas vidinhas eu tô de munição eu tô de munição todo eu tô de carga cheia tô todo cargado e agora a direção tava certa a gente trombou com alguém tem muito braço essa região esses servidores da América Latina que tem eu não confio em BR rapaz tem uns que são bons mas tem uns que são muito roubados roubados no sentido de hack né é roubado que nem o o Jiren o Dragon Ball que tem o hack automático da vida é o Chuck Norris do Dragon Ball o Madara do Naruto entre outros o Saitama o Saitama do Unpuntment que é o personagem mais roubado do ele nem quer fazer as coisas e faz sem querer derrota os adversários que nem ele sabia que tá voltando não tem ninguém perto aqui puxa vida não tem ninguém perto aqui puxa vida não mas eu não enxerga eu tô bem eu tô bem exposto pra que lado é o meio da safe a safe é mais ou menos pra cá isso aí bora passar reto aqui pelos brindes e tudo mais eu não quero brindes tá diminuindo da safe como é que tá? tá diminuindo ainda estamos bem dentro da safe você deve estar estranhando o áudio tá pessoal eu tô gravando com a câmera o microfone da webcam mesmo o microfone tá lá com o Arthur que tá meio defasado de microfone daí pra não não tirar ele da partidinha lá que tá jogando eu tô gravando com a câmera mesmo espero que não fique muito comprometido o áudio então eu vou crucificar na próxima eu faço faço direto com o microfone o Arthur que este lado vou invadir esses celeiros ai atrás de mim é maravilhoso não dá pra frente dele essa é a vantagem que a rapaz é isso que eu falo é a vantagem dos 75 tiros eu posso errar pro padre dela vai ter o inimigo na minha frente opa filha dos céus a filha dos céus a filha dos céus a detona uma dragonete são melhores que essa confronto direto vamos tentar tinha tiro pra cá não sei se era se já passou se eram os mesmos eu geralmente no cyber hunter até sou mais valentezinho até vou pra cima do opa a gente atrás de mim tem dois ali vai tranquilo agora ai tem mais um aqui alguém me deu um tiramasco aqui não foi aquele não foi defunto ai vamos se equipar recupera a vida é um grande adeus bonequinho tem um defunto pra cá ó eu mesmo matei cadê o cara aqui que tava atirando em mim tinha mais alguém atirando em mim sei que o cara tava longe o cara paga o vale eu não sou muito bom na na visualização dos inimigos entendeu? o lado certo da safe pera meu Deus agora agora tô pro lado certo agora tô indo pra ponte beleza entre os 40 vivo não é lá essas melhores posições mas já quebro o galho o que eu aceito é pelo menos um top 10 o top 10 é aceitável qualquer coisa baixa assim é é vergonha da profissão eu diria o mestre de chacan essa região é bem conflituosa se a gente pode chamar assim ali ó viu aqui nessa região ali ó beleza vamos catando aqui mesmo que te médico como que tá minha situação de loot enquanto loot vamos ver aqui tá vou eu vou dar uma espiada aqui eu quero descartar algumas coisas que eu não quero descartar eu posso descartar descartar essas granadas esse ponto vermelho aqui eu quero descartar o que eu tô usando ali é aquela mira telescópica essa aqui tá bom já melhorou a situação agora eu quero pegar mais kits médicos que agora pra mim o importante é a minha recupera tem gente aqui né viu cara sério que o cara veio bem devagar em cyber cybered aí agora vai não vou gastar minha recuperação agora nós já temos entre os 28 uma galerinha morreu ali não vou deixar aquele pontinho de dano vai ser meu minha cicatriz de guerra vou tentar me aproximar pelas casas mas aquele sora 00 j5 e matou uns quantos uns quantos agora me preparar para encrenca encrenca em dobro para proteger o mundo da devastação para unir as pessoas de nossa nação para denunciar os males da verdade e do amor para estender o nosso poder as estrelas jesse james viu rapaz quem disse que eu não sei o lema da equipe rocket vou dar uma averiguada aqui onde eu to no mapa to bem no meio a treta vai ser aqui 21 cabeças indo para cá putz grilo ai foi em mim não enxergo tem um monte de passos aqui tem um monte de passos aqui eu não enxergo ninguém o cara ta aqui em baixo ta na frente tem gente tretando aqui eu to bem no meio os tiros ta pra cá tem alguém caminhando tem gente caminhando na minha frente e atrás de mim isso que é problema olha ali ó o que é que eu não enxergo Ah, eu tenho cuidado. Ah, eu não cheiro. A gente tretando aqui na minha frente. Cadê o tretador do chãozinho ali? Tem mais gente pra cá, tem mais gente pra cá, na verdade todo mundo vem pra cá, eita tem 5, top 5 já é aceitável, top 5, top 4, 11 abates, eu falei, já é aceitável. A parte dos cubos quânticos que eu sou uma vergonha aqui, eu sou muito lerdo. Eu não sei construir, top 4, rapaz, quem diria. Conseguimos uma medalhinha, medalha de prata, ó, tem gente aqui, ó. Ó, medalha de bronze a gente consegue, já estamos em terceiro. Ó, rapaz, a partir de dia vou perder na última. Quer ver? Ah, o São Paulo, o São Paulo estiver assistindo e vai dizer, Fernanda vai perder em segundo. Eu conheço a figura. Ele vai dizer, a Fernanda vai morrer no final em segundo. Ele já não comentou isso. Beleza, tamo, tamo grande. Bem localizado. Munição, munição, vida. O robô, não posso esquecer, o robô de recuperação é F1. Onde é que vai fechar a safe? Vamos esperar, vamos esperar. Vai dar aquele, aquele timing dela. Da safe. Não vejo movimentação no mapa. Vamos dar onde eu tô. Eu tô até bem exposto na janela aqui. Vamos ver onde vai fechar a safe. Ah, tava dentro da safe. Ah, moleque. Agora os caras vão ter que correr pra cá. Os caras vão ter que correr pra cá. Os caras vão ter que correr pra cá. Ah, eu e mais um, caramba. O cara tava parado lá, que nem um pateta. Que nem eu. Agora, agora é... É camper. Agora espera. Eu tô dentro da safe. Então a minha situação tá, não tá ruim. Eu tô caminhando. Tô meio que me expondo, né. Se o cara tiver pertinho no mapa, eu broto no mapa do cara. Tô bem no cantinho aqui. Ele tem dois pontos pra me ver. Tem lá naquela janela e nessa aqui. Na porta princípio... Opa! Na porta princípio não tem nada, ó. Ah, safe tá apertando. Cadê tu, tiozinho? Safe apertou. Se eu ver movimentação de mapa... Eu tô dentro da safe de novo, cara. Tô muito, nossa. Tô muito sortudo. Se eu não ganhar essa partida aqui... É porque eu vou ficar em segundo. Agora... Será que o cara vai morrer pra tempestade? Não. O cara deve tá vindo pra ser de mim. Tô com 13 abates. Não foi nada mal a partida. Já tô conformado com o segundo lugar. Olha aí que vergonha. É vergonha da profissão mesmo. Não visualizo ninguém aqui perto. Eita pomba. Tem que uma safe menor que isso. A safe menor que isso. E eu tô dentro dela ainda. Pior de tudo. A safe tá diminuindo. Cadê o cara? Cara, nunca fiquei tão... Tão dentro da safe que nem dessa vez. Ó, passos. Beleza. Tá tudo aqui. Tá aqui, nessa região. Não é? Tem dois? Ah, não acredito! Ah, VITORY! Olha ali, meu fundo aqui, vou gol! Ó, Battle Royale. 14 abates. Viu, Sopoldo? Não perdi! Ganhei! 14 abates. E VITÓRIA! Eita pomba! Achei que ia perder no finalzinho ali. Fiquei de camper. A safe nunca me ajudou tanto. Ai, ai. Que bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa jogatinha aqui do nosso Cyber Hunter. Uma VITÓRIA! Inesperada! Muito obrigado por quem assistiu até aqui, pessoal. Não esqueça do likezinho do vídeo muito importante que me dá daquela força. E até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri